Outra coisa que eu falei pra vocês no vídeo anterior foi sobre a apresentação da sua agenda do dia pros seus alunos. E é isso que eu vou mostrar agora. Então, essa aqui é a minha agenda, tá? Então, vocês podem observar que ela também fica aqui na lousa, ó, né? Só que, como minha parede, ela é assim, tipo um carpete, então eu grudo com velcro, né? Então, a agenda tem aqui, ó, os alunos da chegada, o calendário, depois a gente faz matemática, educação física, parquinho, português, ciências ou estudos sociais. Depois a gente tem que limpar ou ir pra casa. Isso é o pessoal da tarde, né? A agenda do pessoal da tarde. Então, mas eu tenho outras coisas, por exemplo, que eu posso ir trocando, tá vendo? O almoço, a música, festa, biblioteca, oficina de escritores, centros, teste, enfim. Dependendo do que vai acontecer na minha sala, então eu troco e eles vão falando pra mim. Então, eu pergunto, ok, então hoje nós vamos fazer o quê? Primeiro o calendário, depois do calendário vem o quê? E aí eles mesmos falam, ah, a gente vai fazer matemática. Ah, e depois da matemática, onde a gente vai? Ah, nós vamos pra educação física. Enfim, a gente vai passando no começo da aula, né? Cada uma das coisinhas que vão acontecer durante o dia. Então, é essa a minha agenda.